Essa é a seresta do Rei da Sofrência 2023, com apoio do meu parceiro Betinho da JB Leal, Nonon da Ideal Motos, Marinho Motos, Gugu Turismo, Agiliza Loteamentos, Josiane Cabelos, Prefeito Marcelo Costa, Prefeito Afonso Sobreira, Vereador Benoni, Vereador Leile Ivan Martins, Vereador Malhadinha de Aruaze, Vereador Júlio Martins, Vereador Messias, Vereadora Gilmara, Doutor Marcos Vinícius, Comercial RN, o Rei dos Preços Baixos, NT Vitros, Mármores e Granitos, Doutor Felipe Moura, Cirurgião Dentista, Lava Rápido Kelso, Aquilson Motos, Michelle Sobreira, João Lucas, Valentina Cel, Rafa Confecções, meu parceiro Casquinha, LIC Closet, Matheus Motos, nosso eterno Zabroba, Vava Sondo do Som, Alice Cabelos, Dorli Pereira, Lanchonete Rota do Sabor, Portal Clube, Dengozão, Shows e Eventos, Cássio Rufino, Deus Mário do Canto, Pimba da Brama, Restaurante Luquinha, Chiquinho Segurança, Marcelo Segurança, Daniel da Palmeirinha, Juvena da Palmeirinha, meu parceiro Joãozinho da Palmeirinha, Adrim e Nilcim, Grupo Os Futões, maior grupo de WhatsApp do Piauí, Aidan Torres, Matheus Torres, Rodrigo da Skol, Bado Edilson, Bada Petu, Bados Amigos, Bado Jura, FB Lima Gravações, Clube Ponto Final, Ailson Moraes, João Serialista, Sacolão da Economia, Construtora J Silva, a sua construção com qualidade, Rivaldo do Monte Belo, Favelas Clube, meu parceiro Malcozinho da Baixa do Curral, Barraca do Gilvão e Sônia, A.A. Multimarcas, Andrei e Adriano, B.I.B. Odonto Clínica Odontológica, Doutor Breno José e Doutora Bianca Rocha, Chico do Cânio da Fazenda Monte Belo, Frigorífico Dois Irmãos, meu parceiro Reinaldo, Fazenda Pajaú, Zé Marques e Rafael, Supertec, Manutenção e Instalação, Telepizza, Unetex, 97Bets, site, a melhor casa de apostas, Spas e Entretenimentos, meu parceiro Mal Reproduções, Sandro Produções, Ronaldo Lima, Elson Locutor e Banda dos Magrinhos. Esse é o rei da sofrença apaixonando os corações, CD de Seresta, 2023. Ontem à noite Eu liguei pra você E você não me atendeu Me diga Com quem você estava E por que não atender Será que me esquecer Será que me esquecer Você não gosta de mim Eu tô sofrendo sim Você não me quer mais Estava com outra pessoa E eu sofrendo à toa Chorando demais Por que faz isso comigo Te amar é um castigo Eu não sei mais viver sem você Me tira dessa solidão O meu coração Chora por você Abração meu parceiro Nonô, Daidel Motos, Mara Paulinha, Luiz Otávio, Edilma Piauí Ontem à noite Eu liguei pra você E você não me atendeu Me diga Com quem você estava E por que não atender E por que não atender Será que me esquecer Você não gosta de mim Você não gosta de mim Você não gosta de mim Eu tô sofrendo sim Você não me quer mais Estava com outra pessoa E eu sofrendo à toa E eu sofrendo à toa Chorando demais Por que faz isso comigo Te amar é um castigo Eu não sei mais viver sem você E tira dessa solidão O meu coração Chora por você Eu não gosto de mim 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 Entendi sua opinião De cama em cama Spalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Corretor do Garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga, é vendedora de prazer Basta uma hora de serviço, que você vai me entender Ela não é rapariga Ela não tá matando, nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu só opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, corretor do garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço, que você vai me entender Ela não é rapariga Abração meu parceiro Nilce, Bala Adri, Bala Daniel Meu parceiro Juvena, Bala Joãozinho, Bé de Palmeirinho Meu parceiro Chico Ducano, Fazenda Monte Belo Frigo Nifo 2 Irmã, meu parceiro Reinaldo Abração especial meu parceiro Betinho da JPDA Meu parceiro Mário Motos do Grupo Turismo Agiliza Lote Amedes, minha parceira Leilane Mendes Josiane Cabelos, a melhor de Valença Olha, se você não me ama Não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito E a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Olha, se você não me ama Não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito E a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Olha, se você não me ama Não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito E a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno LC Closet Meu parceiro Matheus Motos Abraçou meu parceiro Babassou Tudo som, Anis Cabelos Meu parceiro Antorlin Pereira Abraçou a galera que faz a lanchonete Roda do Sabor Lá do Portal Clube Meu parceiro Redivar Vem gozão, shows e eventos Meu parceiro Cássio Rufino Só pra você O meu anor Mas ela só me quis como amante E ainda pede mudar Nesse homem rapaz que garante E sem troco gostoso É só dele demais ninguém A ele mil vezes Se eu fico arranhado de quatro por você Vai dar merda Eu sei que um dia vai se arrepender depois Pula ele pra nós dois Quando ela beija o seu namorado E beija por tua vela Eu beijo ele Eu me livre, Deus é mais Além do beijo dela Também ajoelhou por ele Quando ela beija o seu namorado E beija por tua vela Eu beijo ele Eu me livre, Deus é mais Além do beijo dela Também ajoelhou pra ele Ei, sucesso ao vivo Abração do armário do canto Pimba da cama Restaurante Luquim O parceiro Chiquinho Segurança O que eu quis lá pra você O meu anor Mas ela só me quis como amante E ainda pede mudar Nesse pobre rapaz que garante Esse corpo gostoso É só dele demais Vai ele mil vezes E eu fico arriado De quatro por você Vai na merda Eu sei que um dia Vai se arrepender depois Pula ele pra nós dois Quando ela beija o seu namorado E me beija por tua vela Eu beijo ele Eu me livre, Deus é mais Além do beijo Também ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado E beijo por tua vela Eu beijo ele Eu me livre, Deus é mais Além do beijo Ela também ajoelhou pra ele Eita, coisa pra o vivo A galera dos putões O maior grupo de WhatsApp do Piauí Meu parceiro Aida Torres Para o Matheus Torres O parceiro Rodrigo da Escol Esse é mais um sucesso Do meu parceiro Zé Malhado Rei da Canetada Minha celeste a dois mil e vinte e três Do rei da sua pressa Apaixonando os corações E agora Fez a mal e vai embora Mas a voz Nunca é tarde pra dizer Nossa aliança Você também jogou fora Sem motivo Sem razão e sem porquê Aquela moça Era apenas uma amiga Tu chamou de rapariga Pra cidade inteira ver E o seu marido Agora já largou dela Antes deu uma surra nela E agora o que vou fazer? Eu vou ficar com ela Agora eu cuido dela Ela vai ser só minha Ninguém vai judiar dela Eu vou ficar com ela Agora eu cuido dela Ela vai ser só minha Ninguém vai judiar dela Eu vou casar com ela Abração meu parceiro Edilson Lá do Edilson Lá da Isidora Lá da Petu Lá dos Amigos Lá do Jura FB Lima Gravações Meu parceiro Ailson Moraes Lá da Petu E agora fez a mala e vai embora Mas lá fora Nunca é tarde pra dizer Nossa aliança Você também jogou fora Sem motivo Sem razão e sem porquê Aquela moça Aquela moça Era apenas uma amiga Tu chamou de raparim Pra cidade inteira ver E o seu marido Agora já largou ela Antes deu uma surra nela E agora o que vou fazer Eu vou ficar com ela Agora eu cuido dela Ela vai ser só minha Ninguém vai judiar dela Eu vou ficar com ela Agora eu cuido dela Ela vai ser só minha Ninguém vai judiar dela Eu vou casar com ela Eu sou meu parceiro Rivaldo Galera do Monte Belo Favelas Club Parceiro Benoar Meu parceiro Morre Produções Eu amo Produções Meu amigo Ronaldo Lima O Elcio Locutor A galera que faz a banda dos magrinhos Meu parceiro Arrani Lima Abração meu parceiro João Serialista Sacralão da economia Na 15 de novembro Meu parceiro João Bora Maria Construtora Jota Silva Sua construção com qualidade Meu parceiro Janaíl Eu sou Hoje eu acordei com gosto Na sua boca Na minha Com cheiro de perfume Tão gostoso Com cheiro da bebida Nesse quarto escuro Você é tudo o que eu queria Nesse quarto escuro Você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi no hotel Você me trouxe pra casa Exagerei na bebida Amor, não lembro de nada Mas vou lhe avisando Mas vou lhe avisando Hoje você não escapa Mas vou lhe avisando E hoje o chicote está Hoje o chicote está lá Se você deitar na cama Um quarto espelhado Lamei a luz Lamei a luz da GMB Falando que me amas Hoje eu acordei com gosto Hoje eu acordei com gosto Você é tudo o que eu acorde Você é tudo o que eu queria Hoje você não escapa Hoje você não escapa Mas vou lhe avisando E hoje o chicote está lá Hoje o chicote está lá Se você deitar na cama Um quarto espelhado Lamei a luz da GMB Falando que me amas Hoje o chicote está lá Se você deitar na cama Um quarto espelhado Lamei a luz da GMB Falando que me amas Ei, vai coisa pra ouvir Prazer, meu parceiro Marcelo Espada de entretenimentos Telepizza Unetex 97bit, site Melhor casa de aposta De valença E esse é o ano especial Nosso eterno Zabroba Henrique Bebidas Agradeço o Oriente Hoje eu acordei tão triste E comecei a chorar Lembrando do meu grande amor Que não quer mais voltar Eu sei que fui o culpado Da separação Mas quando a saudade bate Dói meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do pene eu vou beber agora Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo Vou embora Sabe o que eu vou fazer No bar do pene eu vou beber agora Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo Vou embora Mais uma vez Sucesso especial Nosso eterno Zabroba Vereador Vicias Vereadora Gilmara Vereador Júnior Martins Doutor Marcos Vinícius Hoje eu acordei tão triste E comecei a chorar Lembrando do meu grande amor Que não quer mais voltar Eu sei que fui o culpado Da separação Mas quando a saudade bate Dói meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do pene eu vou beber agora Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo Vou embora Sabe o que eu vou fazer No bar do pene eu vou beber agora Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo Vou embora Abração a família querida Meu parceiro Didi Bora, Totó, Bora, Nequinha Comercial RM O rei dos preços baixos E tá vindo aí gente No Oriente RM Multigás NIT Vidros Mármores e Granitos É de Valença Meu compadre Adigar Abração meu parceiro Marcozinho Que é da Baixa do Curral Barraca do Gilvã E Sonis e Dória A A Multimarcas Meu parceiro Andrei Baradriano Tô morando em Nova York Deixei o Norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana E ter uma cama só pra me ajudar E um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Estou morando em Nova York Deixei o Norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei Encontrei Uma americana E ter uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Ela diz, Pogmobis, Pogmobis, I love a voz Um abraço ao meu parceiro Téus Mário do Canto, meu parceiro Pimba da Brahma Meu parceiro T.H. Eventos, a grande Sergipe A Seresta do Rei da Sofrença, 2023 Se eu diga que esqueceu Um grande amor E diga apenas que consegue Falar nele sem chorar Pois o verdadeiro amor É inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado Que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém Pra que viver Mergulhada em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo Se no fundo Ainda mora no coração Ainda mora no seu peito E diga apenas se no fundo E diga apenas que consegue Falar nele sem chorar Pois o verdadeiro Pois o verdadeiro amor E quando a gente faz E quando a gente faz amor Pra que fingir Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo Se no fundo Se no fundo Ainda mora no seu peito Eita o rei da sua fé Eita o rei da sua fé Se apaixonou nos corações Música Música Abração prefeito de Valença Maçando Costa Prefeito de Novo Oriente Aposto Sobreira Vereador Benoni Vereador Leivã Martins Vereador Manadinha Grande Aruaz Piauí Música Música Não sei o que é que eu passo Sem o seu amor Música Eu bem estou sozinho Preciso de você Música Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Música Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta E ter mais uma chance Que eu quero te mostrar Música Como você pode me dar o seu amor Música Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Música Meu coração tá em pedaços Música E sai em pedaços Música Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Música Volte amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Música Eita coisa mal vivo Passei no Matheus Torres Bora Gilvã Barraca do Gilvã Música É do Portal Clube Negozão Shows e eventos Música Grupos putões Maior grupo de WhatsApp Do Piauí Música Eu sei o que é que eu faço Sem o seu amor Música Meu bem estou sozinho Preciso de você Música Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Música Eu sinto muito a sua falta Música Muito a sua falta Música E ter mais uma chance Que eu quero te mostrar Música Como você pode me dar o seu amor Música Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Música Meu coração Tá em pedaços E está em pedaços Música Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Música Volte amor Eu sinto falta Dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Música Ei! A Celeste a dois de vinte e três Do rei da sofrência Apaixonado dos corações Meu parceiro Casquinha Rafa Confecções Meu parceiro Giovana Souza Gardino Voliente Lanchonete Rota do Sabor Portal Clube Música Essa é a Celeste a dois de vinte e três Do rei da sofrência Marometinho da J.B. Leal Meu parceiro Nonon Daidal Motos Mário Motos Meu parceiro Gugu Turismo Música Tava pensando na vida De repente ela aparecer E com carinho me ter Um beijo seu E eu fiquei apaixonado O coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor a todo ser Música E eu fiquei ligado nela E amarro do gentil dela Pele morena Seu beijo doce quente me venena E eu fiquei ligado nela E eu fiquei ligado nela E amarro do gentil dela Pele morena Seu beijo doce quente me venena Tava pensando na vida E de repente ela apareceu E com carinho me deu E com carinho me deu Um beijo seu E eu fiquei apaixonado E eu fiquei apaixonado O coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor a todo ser Música E eu fiquei ligado nela E amarro do gentil dela Pele morena Seu beijo doce quente me venena E eu fiquei ligado nela E amarro do gentil dela Pele morena Seu beijo doce quente me venena Meu parceiro Rodrigo da Escol Junto meu irmão Para Adriano Para Andrei Vai que faz o bar dos amigos Meu parceiro Sandro Bora de cá Abração meu parceiro Zé Delfino Frigorífico Zé Delfino Bora direito E a grande valença Eita o rei da sofrência Apaixonando os corações Seresta 2023 Abração minha parceira Josiane Cabelo Bora João Sucesso dos anos 80 Estourou Estourou Na voz do rei da sofrência Apaixonando os corações E que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banho Aquele banho Lá na praça Aquelas flores Aquele parque Aquela rua Nossa música Nossos momentos Nossos momentos Nunca mais Nunca mais Vou esquecer Estou morrendo De saudade de você De que vale a minha vida De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade Morrendo de saudade de você Eita coisa bom ver Sucesso dos anos 80 Estourou Aquele banho Lá na praça Aquelas flores Aquele parque Lá na praça Aquela rua Nossa música Nossos momentos Nunca mais Vou esquecer Estou morrendo De saudade De você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade De você Abraçou meu parceiro Sulo Publicidades Valentina Eita mais um sucesso Meu parceiro Abraçou meu parceiro Não procura Não procura Amar alguém Pois não há ninguém Com carinho seu Não procura Amar alguém Pois não há ninguém Com carinho seu Sucesso ao vivo Sucesso ao vivo A saudade A saudade é desse jeito Se aloje meu peito Aumentando a dor Volte e me devolva a paz Que eu não vivo mais Sem o seu amor Volte e me devolva a paz Que eu não vivo mais Sem o seu amor Sem o seu amor Bora e cedês O cara das bandas Sem o seu amor 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.